O evento foi realizado na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em Curitiba. Mais de 450 pessoas, entre estudantes, professores e pesquisadores do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, participaram da 5ª Conferência Regional Sul de Ciência, Tecnologia e Inovação. Com o tema Justiça, Sustentabilidade e Desenvolvimento, os participantes debateram sugestões listadas nas Conferências Estaduais, realizada entre março e abril deste ano. O documento compilado será usado para elaborar a nova Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação para o período de 2024 a 2030. Esta consolidação do debate da região sul, feito aqui em Curitiba, nesses dias 25 e 26, será levado, vamos dizer assim, pelos representantes, pelos delegados desta região, dos três estados da região sul, para a Conferência Nacional. É um momento ímpar, um momento importante que a gente tem para defender, uma vez mais, a ciência, a tecnologia e a inovação como motor de desenvolvimento econômico e social do país. Em todo o Brasil, as conferências regionais são parte integrante da Conferência Nacional, que será promovida entre os dias 4 e 6 de junho em Brasília. Esse evento maior envolve a articulação de mais de 40 instituições e oito ministérios.